4, 3, 2, 1... Inaugura hoje, aqui no Shopping Cidade Norte, a primeira loja Smart da Casas Bahia, aqui na região. E a loja Smart, ela vem com um conceito sensacional, Miller, eu achei fantástico. Vamos explicar para o meu público o que é essa loja Smart? Bom, aqui na loja da Cidade Norte, você vai encontrar o que é mais novo em atendimento ao cliente. Eu tenho assessores de venda, eu tenho pessoas preparadas para atender o cliente de uma maneira diferente das demais lojas tradicionais. Hoje, nessa loja, por exemplo, você encontra assessores que vão fazer com que o cliente encontre a diferença no atendimento através da experimentação do produto. Eles são assessores, eles vão mostrar para vocês, clientes, como manuseia o produto que são o sonho de vocês. Então, essa loja tem tecnologia, vocês vão ver que a loja é mais clean, vocês vão ver que a loja dispõe de poucos móveis, mas vocês vão poder pegar esses móveis através da nossa realidade virtual. Os ambientes de realidade virtual, vocês vão usar óculos, vocês vão poder ver como é que o móvel vai ficar dentro da casa de vocês. Enfim, tudo é novidade. A loja já conta com rede Wi-Fi para vocês ficarem conectados aqui dentro. Vocês vão poder comprar via online e retirar o produto aqui na loja. Enfim, é a interação entre o online e o físico. É uma experimentação nova que nós estamos colocando aqui na Cidade Norte, em Rio Preto. E a Casas Bahia, ela já é bastante forte online, já faz bastante tempo. Porque aquela pessoa que tem medo de vir online, ela pode chegar aqui e aprender como é que faz isso, né? E ver todo o catálogo de uma vez só com um assessor. Exatamente. Aqui nós dispomos para o cliente de todos os produtos que nós temos online, nós temos aqui para a experimentação do cliente através da realidade virtual. Então, é mais uma novidade que nós colocaremos aqui para o nosso cliente em Rio Preto. Olha, muito sucesso, sejam muito bem-vindos. Opa, Rio Preto, venha aqui conhecer a Cidade Norte. Nós estamos de braços abertos, mais um investimento na cidade, pensando no cliente aqui dessa região, pensando no cliente que não tinha uma loja de eletro aqui na região norte. Nós estamos aqui, de braços abertos, esperando vocês. Muito obrigado. Bom, e a visita hoje é aqui no Shopping Cidade Norte, que chega à primeira loja Smart das Casas Bahia na nossa região. Uma vitória para o Shopping Cidade Norte. Eu estou aqui com o Alexandre Silvia, que é o gerente de comunicação da casa. Tudo bem, Alexandre? Olá, Malu. Olá, pessoal. Uma vitória, uma conquista que a gente buscou há muito tempo, e um presente para toda a cidade e para toda a região que está hoje, que pode desfrutar dessa loja sensacional que a gente acabou de receber aqui no Shopping Cidade Norte. Falando em loja sensacional, o mix aqui está fantástico, né? Tem tudo aqui, né? Só aqui, só de olhar, tem Pernambucanas, tem Marisa, tem Bahia, tem Lívia aqui atrás de mim. Tem de tudo aqui hoje. O mix de loja está fantástico e estou sabendo que tem mais novidade ainda, né? C&A e várias lojas, todas as telefonias, a gente tem todas as operadoras. Por quê? A gente oferece para o nosso cliente, para a cidade. Em um mesmo lugar, você encontrar todos os serviços que você procura. Além de compras, você tem qualidade de vida, você tem serviços, ganha tempo, lotérica, caixa, as clínicas, supermercado e tudo mais. E para o pessoal que está esperando aí, em breve a gente vai ter também um salão aí no prazo de 40 dias. Está vindo um grande salão de uma grande rede de Curitiba que está se instalando aqui. Vieram para a cidade, fizeram uma pesquisa, escolheram a região norte para iniciar o projeto de expansão deles aqui na cidade. Em breve a gente vai estar também com uma camisaria, uma remoli aqui junto com a gente, em uma loja bastante especial, bem bacana. Artigos esportivos, a gente está recebendo mais uma loja que em breve vai estar instalada, vai estar somando esse mix aqui com a gente. Oferecer para o público a possibilidade que ele encontre em um só lugar tudo o que ele procura, de uma maneira ágil e fácil. Bom, vou aproveitar que é véspera de Dia das Mães e perguntar para você da campanha, né? Está sensacional, o pessoal está participando, venham participar com a gente. A cada R$ 200,00 em compras, você tem um cupom para concorrer a três vales compras de R$ 10.000,00. Que delícia! Ou seja, R$ 30.000,00 em prêmios e dica de ouro. De segunda a quinta-feira, a troca do cupom é em dobro. Então, se você vir ao invés de um, você leva dois. Obrigada e muito sucesso! Eu que agradeço, muito sucesso para nós. Obrigado por estar aqui e venham visitar e fazer parte da família Shopping Cidade Norte, agora com Casas Bahia.